Inteligência emocional no ambiente de trabalho. Bem desafiador, não é? Quando você fala de inteligência emocional, é você ter a capacidade de gerenciar suas emoções, não perder o controle, estar sempre se sentindo bem. Quando as emoções mudarem e você começar a não se sentir bem, conseguir gerenciar, trazer de volta e voltar aquele equilíbrio. É um desafio, não é? No ambiente de trabalho, a gente tem pessoas de diversos tipos, maneiras, jeitos, que acreditam em coisas diversas. E aí que vem a dificuldade, o desafio. Porque é preciso entender que nesse ambiente de diversidade, nós não vamos conseguir impor a nossa vontade. Por isso, é fundamental ter autoconhecimento. você saber já quais são os gatilhos que vão disparar alguma emoção, algum comportamento que não seja tão bacana. Você não tem controle sobre o outro. Então é importante você ter sobre você. Se você já sabe que alguma situação vai ter a possibilidade de te tirar do sério, já para, dá uma espacialidade, se afasta, respira. Essa questão de respira parece até brincadeira, né? Respira, a gente vê isso em televisão, filmes e tal, mas é verdade. A respiração, ela acalma e conecta o corpo com a mente. Mas não essa respiração aqui, assim, mas a respiração aqui. Então, assim, é levar a consciência lá para o seu umbigo e respirar. Então, se você vê que tem uma opinião diversa daquele colega, que tem alguma situação que está ruim, se afasta e respira. Sim. É simples. O que não é simples é a convivência. Mas se você aprender a respeitar as diferenças, você vai conseguir manter as relações. Porque naquele ambiente diverso ali, várias opiniões, vários contextos. Se você sentir que está se irritando facilmente, que está perdendo o sono ou o apetite, ou comendo demais, ou tendo sono demais, se você observar que não está bacana, talvez seja um alerta para você se cuidar. Fazer terapia, cuidar do seu físico. Isso é importante. Autocuidado e autoconhecimento. Ou seja, você é responsável por você mesmo. Então, num ambiente de trabalho, ele vai estar com a inteligência emocional em dia quando as pessoas entenderem que cada uma cuida de si e que o respeito às diferenças é fundamental.